Música Uma pergunta que muitas pessoas já me fizeram quando eu tava mexendo lá com outro canal, o Central Survival Horror, é se Resident Evil Outro Break ainda vale a pena. E assim galera, eu posso dizer pra vocês que esse jogo ainda vale a pena, só que quem vai ter mais interesse por ele vai ser os fãs de longa data e não tanto os fãs mais jovens. Mas suponhamos que você não tenha problema em jogar jogos antigos e queira ver uma visão diferente da história que já conhecemos, então sim, eu reforço aqui, Resident Evil Outro Break vale muito a pena, tanto 1 quanto 2. Pro pessoal que não conhece, o Resident Evil Outro Break e o Outro Break File 2, ambos foram lançados ali no início dos anos 2000, em 2003 e 2004. E esse jogo da franquia galera, ele é um spin-off, só que a história dele, os eventos dele que a gente vê durante o jogo, se passam durante o caos da cidade de Raccoon City. Que é obviamente uma cidade que é canon na história, que é onde correu os eventos de Resident Evil 2 e 3. Só que diferente ali dos Resident Evil originais, que a gente controlava ali pessoas treinadas, que sabiam usar uma arma e já tinham um certo treinamento de forma geral. Aqui no Resident Evil Outro Break é um pouco diferente, a gente controla 8 sobreviventes, né, a gente tem a opção de escolher um personagem pra jogar cada cenário. E cada um deles tinha uma profissão diferente e obviamente tem alguma vantagem que outro personagem não tem. Eu vou dar um exemplo rápido pra vocês aqui. A gente tem uma garota no jogo chamada Yoko, ela tem uma mochila que ela pode carregar mais 4 itens do que o padrão. Ou seja, o inventário do jogo tem 4 slots normalmente, jogando com a Yoko tem mais 4, totalizando 8. Ela é a única personagem do jogo que tem 8 slots no inventário, só que em compensação ela se machuca muito mais fácil. Então ela tem uma habilidade ali pra poder se esquivar dos inimigos e é bem útil se você souber utilizar ela. Então geralmente quem joga de Yoko já tem que estar ciente disso. Você vai carregar mais item, só que você vai ser mais frágil. E um outro personagem que eu posso citar de exemplo aqui pra vocês é o David. O David ele era mecânico antes do Call of the Recon City e ele pode arrumar armas quebradas. Assim como fazer algumas emendas também. Por exemplo, pegar um cano e usar umas fitas e prender uma rocha pra fazer meio que uma espécie de martelo todo usloado ali. Vamos chamar de martelo emendado. David, assim como todos os personagens do jogo, só pode carregar 4 itens no inventário. Só que diferente da maioria deles, ele tem uma faca que ele utiliza e as facas, as armas brancas nesse jogo, elas são inquebráveis. Igual nos Resident Evil clássico do Playstation 1. E além disso, o David pode tacar ferramenta nos inimigos também. Ele não é tão rápido quanto outros personagens, mas tem essas vantagens. Ele é considerado por muitos um dos melhores personagens do jogo. Inclusive por mim. Tem mais 6 personagens no jogo, mas eu não vou ficar citando cada um deles aqui, porque senão esse vídeo vai se estender demais. Mas vocês já pegaram a ideia. E esse jogo também, galera, ele é considerado por muitos um jogo injustiçado pelo tempo. Por que injustiçado? Ele tinha uma ideia muito boa. Só que ele foi lançado na época errada. Ele veio numa época ainda que a internet ainda tava encaminhando pra se tornar o que é hoje. Não tinha tanta gente assim com acesso à internet. A internet também não era tão rápida naquele tempo. Então são pouquíssimas pessoas aí que a gente encontra na internet que jogaram esse jogo online lá no início dos anos 2000. A gente tem vídeos antigos aí do YouTube da galera postando em 2006, ali em 2007, jogando online com outras pessoas. Mas é só isso. Tanto o Outbreak quanto o Outbreak File 2 não fizeram tanto sucesso devido a esse problema. Mas a ideia dos jogos é genial. Ele foi um jogo pensado pro multiplayer. E só lá em 2013, um grupo de fãs pegou e recriou o servidor do Outbreak. Já que de forma oficial, o servidor dele foi encerrado em 2007. E nossa galera, o pessoal que fez isso daí encontrou vários contratempos, viu? Já que pra fazer funcionar o online, os encarregados ali tiveram ali muita dor de cabeça. E a solução que eles conseguiram pegar pra poder entregar o jogo funcionando o modo online de novo depois de anos, era pegar a ISO japonesa do jogo, ou seja, o arquivo do jogo em japonês, pra poder recriar todo o código lá do online, as programas são doidas lá. Eu não vou saber explicar pra vocês de forma técnica. Mas deu trabalho, viu? E eles conseguiram e meus parabéns a todos os envolvidos. E eu galera, joguei esse modo online revivido pelos fãs ali em 2016. E joguei outras vezes também no decorrer dos anos. E é muito melhor de se jogar online do que jogar sozinho. Por quê, galera? Quando a gente joga sozinho no modo offline, os bots do jogo, eles estão lá, só que eles não fazem nada, eles não te dão uma ajuda exatamente. Um bot geralmente te acompanha e o outro bot, ele simplesmente não te obedece. Então quem tem que fazer tudo jogando no offline é você. E isso acaba sendo maçante, estressante e bem complicado também. Já que você não pode contar pros bots pra nada. É só às vezes ali, uma vez ou outra, que o bot te oferece ali uma munição, que ele te dá uma vida, que ele te salva. Mas na maioria do tempo ali é mais fácil ele morrer tentando te acompanhar do que você morrer fazendo as coisas enquanto ele tá atrás de você. Ou seja, jogando no modo offline é só você e Deus e pronto. Os bots não existem lá. Eles estão lá, mas não existem. São só peso morto na maioria das vezes. Se vocês olham aí na playlist do canal, alguns anos atrás eu fiz o modo história do Resident Evil Outbreak 1 jogando com um amigo. Eu não fiz a série do Outbreak 2, eu fiquei de fazer, mas acabei não fazendo, o tempo passou. Em algum momento eu pego pra fazer. Se vocês quiserem ver, vocês comentam aí pra mim, tá bom? Mas eu pretendo fazer a série jogando online também e com mais pessoas, já que vai ficar mais fácil. Dá pra dizer que Resident Evil Outbreak e Outbreak File 2 foi o multiplayer da Capcom que mais deu certo, só que foi lançado na época errada. Tanto é que tem toda uma comunidade ali que joga Outbreak quase que diariamente ali nos servidores do emulador. E muitos fãs das antigas também pedem pra Capcom lançar uma remasterização dos dois Outbreak com o servidor atual. Ou se não, um Outbreak File 3 com mecânicas atuais e servidor atual também. Todos os outros Resident Evil, com exceção ali do Resident Evil Mercenaries 3D, que tiveram foco pro multiplayer, acabaram fracassando, galera. E tipo, floparam de forma muito pior até do que o Resident Evil Outbreak. Eu tinha vídeo aqui no canal ensinando como é que jogava online, só que por duas vezes o YouTube apagou meu vídeo por falar pra mim que tá sendo considerado um incentivo à pirataria. E de certa forma é, já que eu tô usando o emulador. Só que ainda assim é bem zoado, né? Você não poder fazer um vídeo ensinando a jogar o modo online. Nossa senhora! Eu fiz um vídeo lá no outro canal também, o Central Survival Horror, só que o vídeo lá também foi apagado, galera. Então é por isso que eu parei de gravar vídeo ensinando como joga online, porque não vale a pena a dor de cabeça e o strike que a gente toma. Eu recomendo muito vocês jogarem esse jogo, ele é bem divertido, o modo online dele é legal, ainda mais se você estiver jogando com amigos. E eu diria que a melhor parte de toda essa experiência é você não só jogar ali com seu amigo e se divertir, mas também vivenciar todo o caos e ver tudo o que aconteceu de Recon City na visão de um sobrevivente. Eu fico me perguntando se a Capcom fazer um remake desse jogo aqui, se ela vai meio que expandir os cenários desses jogos originais. Na minha cabeça, pelo menos, eles tinham obrigação de colocar todos os cenários que tinha, mas cenários novos também, de partes que não foram exploradas da Recon City. Seria um bagulho insano e com certeza pick fiction para os jogos de Resident Evil. Mas falando aqui dos jogos originais, galera, é aquilo, é tudo questão de aprendizado. Eles não são jogos fáceis de se terminar. Vocês podem sofrer um pouquinho, então eu recomendo testar o jogo no offline primeiro, para aprender o jogo, entender mecânica, ver a dificuldade, que esse jogo aqui é considerado um dos spin-offs mais difíceis também. E eu não sei como que eu consegui terminar o Outro Break 1 e 2 com os bots só lá nos anos 2000. Ou seja, ali para 2005, 2006, que é onde eu joguei esses dois jogos. Sério, galera, foi insano terminar esses dois jogos contando apenas comigo mesmo, já que como eu disse, o bot não faz nada, cara. Novamente eu afirmo para vocês, ele é um jogo à frente do tempo dele, a ideia é muito bacana, só que foi lançado no tempo errado. E eu garanto que ele é muito mais divertido aí que o Resident Evil Operação Recon City, Umbrella Corpus, Project Resistance e Reverse. Todos os multiplayer flopados da Capcom, que são bem recentes até, e que simplesmente não são bons e não sei por que a Capcom acabou criando eles. O Outro Break, que é um jogo lá de 2003 e o segundo de 2004, acabam conseguindo divertir muito mais. Então eu deixo essa dica aí para vocês jogarem e jogarem online também com os amigos de vocês, ou até mesmo com gringos também. Lembrando que também é possível jogar online pelo próprio PlayStation 2. Tem vídeos aí no YouTube ensinando, tá bom? E não é difícil de se fazer. O pessoal vai ter que pegar a ISO japonesa, colocar uma tradução ali para o português ou inglês. E aí sim, quando entrar no jogo lá no PlayStation 2 e colocar o cabo no Play 2, fazer uma certa configuração. E a pessoa que está jogando do PlayStation 2 consegue jogar com aquela que está jogando no emulador também. É uma parada muito doida e muito bem feita. Enfim, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigado para quem acompanhou até aqui. E joguem Resident Evil Outro Break. Se você tem aí um PC e tem como jogar por métodos terceirizados, faça. Se você tem um PlayStation 2 e tem como pegar para jogar o jogo, faça também. Eu garanto que vocês não vão se arrepender. É isso, galera. Valeu, até os próximos vídeos e tchau, tchau. 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 Tchau.